Tá na hora da Timi Mania! Hoje, sorteio da Timi Mania, concurso 1415, com o prêmio estimado de 14 milhões e 400 mil reais. Muito dinheiro na Timi Mania hoje! Você tá esperando aí? Qual é o seu time do coração? Tem também o sorteio do time do coração para a realização deste sorteio da Timi Mania. Convido a Sandra e a Letícia, nossa garota da sorte, para que recolham as bolas sorteadas na quina. Utilizaremos também o globo número 4. Então as bolas, as 5 dezenas sorteadas na quina serão recolhidas agora. E colocadas no suporte acima do mesmo globo para o sorteio da Timi Mania, que possui o mesmo universo de números da quina. Estamos utilizando o mesmo globo, pois nessas duas modalidades são utilizadas 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Lembrando que este procedimento também está sendo acompanhado pelas nossas auditoras populares, Helena de Jesus e Monalisa Barros. Atentas a todos os detalhes. Muito bem! As bolas já estão no globo número 4. Agora sim, a modalidade preferida dos apaixonados por futebol. É o sorteio da Timi Mania, o prêmio também está acumulado. Você que está aí acompanhando os sorteios nos perfis da Caixa, no Facebook, no YouTube, também nas mídias sociais da RedeTV. E aí, vamos ver se esse prêmio sai hoje? Na Timi Mania são sorteados 7 números e um time do coração. Se você tiver de 3 a 7 acertos ou acertar, o time do coração ganha prêmios na Timi Mania. Lembrando que este é o concurso número 1415, com o prêmio estimado de 14 milhões e 400 mil reais. Neste globo temos 80 bolas, numeradas de 01 a 80. 75 já dentro do globo e 5 bolas no suporte acima. Tudo pronto, bolas posicionadas. Lembrando que após a Timi Mania, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Vamos lá? Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Já começou o sorteio da Timi Mania, concurso 1415. Vamos chamar o primeiro número. Está chegando, bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Na sequência da Timi Mania tem o sorteio do time do coração. Fique na torcida! Qual é o seu time do coração, hein? Boa sorte para você! Segundo número chegando na Timi Mania. Bola rosa, número 66. Rosa, 66. Todas as noites, milhões em prêmios nas loterias caixa. Mais um número, bola azul, número 45. Pode anotar, azul 45. Na Timi Mania você ganha já a partir de 3 acertos. O globo segue girando. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Está chegando. Mais um número sorteado. Marrom, 34. Bola marrom, número 34. 30 e 4. Timi Mania, com 3 sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Sempre às 8 da noite. Bola branca, número 30. Branca, 30. Falta pouco, falta pouco. Faltam apenas 2 números na Timi Mania. Você atento, atenta. Está na expectativa aí. Bola cinza, número 78. Cinza, 78. E oito. A sorte pode vir com esta bola, hein? O sétimo e último número da Timi Mania. Bola branca, número 40. Branca, 40. Vamos confirmar os sete números sorteados na Timi Mania. Concurso 1415. 31, 66, 45, 34, 30, 78 e 40. As senhoras auditoras populares, confirmam? Confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Timi Mania validado. Vamos ao sorteio agora do time do coração. Para o sorteio do time do coração, vamos recolher as bolas sorteadas no Globo 4 e colocá-las acima, no suporte acima do mesmo Globo. Boa Sandra, nossa colega da Caixa e a Letícia, nossa garota da sorte, realizarão este procedimento, também acompanhado das nossas auditoras populares, Helena e Mona Lisa. As bolas sorteadas na Timi Mania serão colocadas no suporte acima do Globo número 4, para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timi Mania. 80 bolas, numeradas de 0 a 80. Lembrando que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Todas as noites, milhões em prêmios nas Loterias Caixa. Amanhã tem sorteio da Loto Fácil, da Quina e da Loto Mania. Você é nosso convidado. Muito bem, o Globo reabastecido. Tudo pronto para o sorteio do time do coração. Vamos lá, bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Boa sorte para você que apostou na Timi Mania. Bola laranja, número 49. Laranja, 49. E o time do coração é... Palmas. Palmas do Tocantins. Palmas do Tocantins é o time do coração. As senhoras auditoras populares, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Timi Mania validado pelas nossas auditoras populares. E aí, era o que você esperava? Fique atento à página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, você saberá de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Todos os resultados serão publicados para você conferir. Loterias.caixa.gov.br Ela viu notícia do Tocantins. Tocantins. E aí, a ver... Obrigado.